A Minha Vida A Minha Vida é 100% Jesus na minha casa É 100% Jesus no meu trabalho É 100% Jesus na vida É louvar e declarar a sua luz da minha vida É 100% Jesus na minha casa É 100% Jesus no meu trabalho É 100% Jesus na vida É louvar e declarar a sua luz da sua luz da minha vida Eu sou um adorador A Minha Vida é louvar o meu Senhor Eu prefiro ir pra evangelizar E o nome de Jesus eu vou pregar a minha vida É 100% Jesus na minha casa É 100% Jesus no meu trabalho É 100% Jesus na minha vida É louvar e declarar a sua luz da minha vida É 100% Jesus na minha casa É 100% Jesus no meu trabalho É 100% Jesus na vida É 100% Jesus na minha casa É 100% Jesus no meu trabalho É 100% Jesus na vida É 100% Jesus na vida Minha vida é louvar e declarar a sua luz da minha vida É 100% Jesus na minha casa É 100% Jesus no meu trabalho É 100% Jesus na vida Minha vida é louvar e declarar a sua Mas eu sou crente, sim, senhor O resgatado, falar do seu amor Uma coisa eu peço a Deus E essa eu vou buscar na casa do senhor Todo dia eu vou orar a minha vida Essa é o Senhor de Jesus A minha casa Essa é o Senhor de Jesus O meu trabalho é ser por sempre Jesus Minha vida é louvar e declarar a sua luz A minha vida é ser por sempre A minha casa Essa é o Senhor de Jesus O meu trabalho é ser por sempre Jesus Minha vida é louvar e declarar a sua luz